Foi sancionada na última quinta-feira, dia 25 de agosto, a medida provisória que amplia o prazo de financiamento do Programa Habitacional Casa Verde Amarela para 35 anos. E nesse vídeo a gente vai comentar por que essa é uma excelente notícia para a habitação popular no Brasil. Acompanha comigo. Fala pessoal, tudo bem? Bruno Lessa novamente aqui no canal do Portal VGV, como sempre, trazendo novidades sobre o nosso setor imobiliário. E hoje eu quero brevemente destacar a sanção presidencial que ocorreu na última quinta-feira, dia 25 de agosto, da medida provisória, que dentre diversos temas que estavam sendo tratados dentro dessa MP, ela também amplia o prazo de financiamento do Programa Casa Verde Amarela para 35 anos. Essa MP, que havia sido aprovada pelo Senado em julho, agora com a sanção presidencial, passa, portanto, a se converter em lei. E por que essa é uma excelente notícia para o setor imobiliário, especialmente quando falamos em habitação popular? Quando você tem prazos mais longos de financiamento, isso permite que o montante que o banco disponibiliza de financiamento, ele pode acabar sendo um pouco maior, porque você vai ter parcelas mais baixas que podem acabar ali comprometendo menos a sua renda. Portanto, através dessa medida, com prazo mais longo, espera-se que a quantidade de pessoas que passam agora a acessar o mercado de crédito, para a compra do seu imóvel, ela possa acabar sendo maior. Isso acaba favorecendo, de uma forma geral, o setor imobiliário como um todo, mas especialmente aqui os imóveis enquadrados nesse Programa Habitacional Casa Verde Amarela. Esse foi o vídeo de hoje, bem curtinho, bem objetivo, porém, uma notícia muito importante que a gente não poderia deixar passar em branco, que a gente não poderia deixar de comentar. E como a gente sempre gosta de saber a sua opinião, escreve aqui no comentário o que você achou dessa sanção presidencial, o que você acha dessa medida de ampliação do Casa Verde Amarela, se você acha que isso é benéfico para o mercado, se por acaso você acha que isso não traz tantos benefícios assim, comenta aqui embaixo, vamos comentar, vamos conversar, e construir mais uma vez uma discussão conjunta. Fico por aqui reforçando o convite para que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, e continue acompanhando com a gente todos os dias novos vídeos sobre o setor imobiliário. Um abraço.